Boa tarde para todos Vou falar sobre o desporto Vou falar sobre o desporto Quem será o campeão de Sporting? Bem fica ao Porto Encontrei-me um dia Entre tanta discussão Na casa da minha tia À volta desta questão Meu tio é benfiquista Meu tio é benfiquista E eu tenho suas razões E eu tenho suas razões A minha tia não gosta Porque ela é dos leões Uma casa dividida Onde às vezes avancei E tanta louça partida Coitado tio Zé Entra a minha avó Inês Entra a minha avó Inês Aqui nestas confusões Aqui nestas confusões Carlos diz então Ela não sou dádia nem leões E ela diz em voz bem alta A me ver neste desporto Vou ser muito honesta e franca O melhor é o meu Porto E o meu avô querido E o meu avô querido Concorda com minha avó Concorda com minha avó E ele me diz bem baixinho Senão eu vou passar fome Já aprendi uma vez Quando a quis contradizer Pois mato a avó Inês Quatro dias sem comer Amigos digo a verdade Amigos digo a verdade Tenho primas concentradas Tenho primas concentradas No mundo do futebol Ai são primas engraçadas Para ver quem vai jogar Olham para a televisão Se o Ronaldo vai pintar Prestam toda atenção Sobre estas nossas equipas Sobre estas nossas equipas Sobre estas nossas equipas Minha opinião mudar Minha opinião mudar O que eu gostava de ver O que eu gostava de ver Era todas a ganhar Tenho um clube preferido Dá o meio do coração E grito bem convencido Sou da nossa seleção Minha opinião Para ver Quintena Minha opinião Transcrição e Legendas Pedro Negri